Unimais Veículos, agora com três lojas em Campinas e aqui você tem facilidades para comprar o seu carro, eles aceitam o seu usado na troca, inclusive uma carta de consórcio contemplada, né Rodrigo? É isso aí! Tem facilidades para você fazer um excelente negócio, vamos de mais ofertas? Vamos lá, Cruze 2013, automático, flex, completíssimo, 44,900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 1039. Agora dá uma olhada, que lindo, HB20! Lindo, lindo, HB20 2014, flex, completíssimo, 33,900 à vista, ou uma pequena entrada, mais 48 de 790. E essa é uma sugestão de financiamento, quer fazer uma nova proposta? É só você mandar uma mensagem agora no WhatsApp do Rodrigo. É o 984231020. Unimais Veículos, agora com três lojas em Campinas, loja 1? Amoreiras, 3247, Jardim do Lago. Mais ofertas também no site, unimaisveículos.com.br. Já já tem mais! Unimais Veículos, mais ofertas pra você!